Milhares de pessoas prestaram homenagem nesta segunda-feira ao ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, na Praça da Revolução em Havana. Os cubanos caminhavam em fila para apreciar um retrato do líder adornado com flores. A peregrinação ao coração político de Havana abre uma semana de tributos ao pai da Revolução. As cinzas do comandante, que morreu na sexta-feira aos 90 anos, serão expostas na praça até terça-feira. Na quarta-feira, começará uma procissão que percorrerá 13 das 15 províncias do país, com a conclusão no domingo em Santiago de Cuba, onde as cinzas serão depositadas no cemitério Santa Ifigênia, após uma viagem de quase mil quilômetros. O líder cubano, que estabeleceu um regime comunista a menos de 200 quilômetros da costa dos Estados Unidos em plena Guerra Fria, pronunciou seu último discurso na Praça da Revolução em 1º de maio de 2006, dois meses antes de ficar gravemente doente, em consequência de uma hemorragia intestinal.